Em 2017, nosso sistema solar teve um visitante. O primeiro que vimos vir de outra estrela. Ele tinha uma forma que não deveria existir. Movia-se de um jeito que quebrava as regras da física. E então, desapareceu para sempre na escuridão. Os cientistas ficaram com uma única pergunta que ecoa até hoje. O que era o Oumuamua? Um pedaço bizarro de rocha? Ou a primeira prova de que não estamos sozinhos? 19 de outubro de 2017. O astrônomo Robert Wettig está fazendo seu trabalho de rotina caçando asteroides. Mas naquela noite, ele encontra algo impossível. Um ponto de luz rasgando o espaço a mais de 90 mil quilômetros por hora. Rápido o suficiente para dar uma volta completa no planeta Terra em menos de meia hora. Mas não era a velocidade o mais chocante. Era a sua rota. Planetas e asteroides do nosso sistema giram em torno do Sol, em órbitas fechadas, como uma pista de corrida. Este objeto, não. Sua trajetória era um bilhete só de ida. Ele veio do espaço interestelar e não estava aqui para ficar. Foi batizado de Oumuamua. Em havaiano, significa o mensageiro que chega primeiro de um lugar distante. E este mensageiro era esquisito. Primeiro, a sua forma. Pelas variações de brilho, os cientistas calcularam que ele era extremamente alongado. Talvez dez vezes mais comprido do que largo. Nenhum asteroide ou cometa que já vimos se parece com isso. Mas a estranheza estava apenas começando. Todo cometa que se aproxima do nosso Sol é aquecido e começa a soltar gás e poeira, criando aquela cauda magnífica que conhecemos. Os telescópios mais poderosos do mundo se viraram para o Oumuamua, esperando ver exatamente isso. E o que eles viram? Absolutamente nada. Nem um grão de poeira. Nem um sopro de gás. Era um fantasma. Mas o maior choque, a peça que não se encaixava de jeito nenhum, veio depois. Ao contornar o Sol, em vez de desacelerar como qualquer rocha faria pela força da gravidade, o Oumuamua acelerou. Ele recebeu um empurrão extra, que o jogou para longe ainda mais rápido. Cometas podem fazer isso. Os jatos de gás que formam sua cauda funcionam como pequenos foguetes. Mas o Oumuamua não tinha jatos. Ele não tinha cauda. Era silencioso. Então, o que o estava empurrando? A comunidade científica entrou em um debate fervoroso. A pergunta deixou de ser, que tipo de rocha é essa? Para se tornar algo muito mais ousado. Foi quando Avi Loeb, o então chefe do Departamento de Astronomia de Harvard, jogou uma bomba na discussão. E se a explicação mais simples fosse a mais extraordinária? E se o Oumuamua não fosse natural? Loeb propôs que a aceleração misteriosa poderia ser explicada se o Oumuamua fosse uma vela solar. Imagine uma vela de um barco, mas gigantesca, ultra-fina, talvez com menos de um milímetro de espessura. Em vez de vento, ela é empurrada pela própria luz das estrelas. A pressão dos fótons do nosso Sol batendo em sua superfície daria exatamente aquele empurrão extra que os cientistas viram. Sem combustível, sem gás, sem cauda, uma vela solar explicaria tudo. A aceleração silenciosa e a forma achatada e estranha. Poderia ser uma sonda enviada para nos estudar? Ou talvez apenas lixo espacial de uma civilização antiga, vagando pelo cosmos há milhões de anos. A ideia parece ficção, mas a tecnologia é real. A humanidade já lançou seus próprios protótipos de velas solares. Claro, a ciência exige que todas as possibilidades naturais sejam esgotadas primeiro. E surgiram teorias fascinantes. Uma delas, o Oumuamua, seria um iceberg de nitrogênio. Um pedaço arrancado de um planeta gelado em outro sistema estelar. Ao passar pelo nosso Sol, o nitrogênio teria evaporado, criando um empurrão com um gás totalmente invisível, sem a poeira que forma a cauda de um cometa comum. Outra ideia. Um cometa de hidrogênio. Durante sua longa viagem solitária pelo espaço, a radiação cósmica poderia ter criado bolsões de hidrogênio puro presos dentro da rocha. O calor do Sol liberou esse hidrogênio, que é extremamente leve e eficiente, agindo como um motor de foguete potente e invisível. E é aqui que o mistério fica ainda melhor. De um lado, tecnologia alienígena. Uma ideia que se encaixa perfeitamente nos dados. Do outro, fenômenos naturais tão exóticos que nunca vimos nada igual. Antes de vermos o plano maluco para descobrir a verdade, eu quero saber de você. O que sua intuição diz? Comente abaixo. Você acha que o Oumuamua é tecnologia alienígena ou uma simples rocha natural? Vamos ver qual lado ganha essa batalha nos comentários. Como resolver um mistério cujo principal suspeito já fugiu da cena do crime e nunca mais vai voltar? A resposta parece ter saído de um filme. Nós vamos atrás dele. Conheçam o Projeto Lyra. O plano é uma verdadeira dança planetária. Lançar uma sonda que usaria a gravidade dos planetas como um estilingue gigante para ganhar uma velocidade absurda e começar uma perseguição que duraria décadas pelo espaço profundo, até finalmente alcançar o Oumuamua. E existe um plano ainda mais rápido e audacioso. A manobra Oberth. A sonda mergulharia o mais perto possível do Sol. Um lugar onde o metal derrete e acionaria seus motores no momento exato para ser catapultada para fora do sistema solar a uma velocidade alucinante. E o mais incrível. A Parker Solar Probe da NASA já provou que temos a tecnologia de escudos térmicos para sobreviver a esse inferno. O lançamento de uma missão como essa está sendo planejado para a década de 2030. Se tudo der certo, poderíamos ter as primeiras imagens do Oumuamua, por volta de 2050. Pela primeira vez, a humanidade veria de perto um objeto de outro mundo estelar. E finalmente, teríamos a resposta. E já estamos nos preparando para o próximo. A Agência Espacial Europeia está construindo o Comet Interceptor. Uma sonda que ficará de prontidão no espaço, como um caça em alerta, esperando o próximo Oumuamua aparecer. Da próxima vez, não seremos pegos de surpresa. Estaremos prontos para interceptá-lo. O Oumuamua foi um fantasma que passou por nós. Ele nos forçou a encarar duas possibilidades que mudam tudo. Ou o universo é capaz de criar objetos naturais muito, muito mais estranhos do que a nossa imaginação permite. Ou nós não estamos sozinhos. A caça pela verdade é cara, arriscada e levará décadas. Mas são mistérios como este que nos definem. É o desejo de olhar para a escuridão e perguntar O que há lá que nos move para a frente? A pergunta final é sua. Depois de tudo isso, o que você acha que era o Oumuamua? Deixe sua teoria completa nos comentários. E você acha que vale a pena gastar bilhões para persegui-lo? Se você gostou de investigar este mistério cósmico com a gente, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder nossas próximas viagens pelo desconhecido. E enquanto esperamos pela próxima aparição de um viajante interestelar como o Oumuamua, que tal continuar expandindo sua mente? Clique aqui para assistir ao vídeo Qual o tamanho do universo e mergulhe ainda mais fundo nesse abismo cósmico que chamamos de realidade. É um convite para se perder no infinito e perceber o quão pequenos e, ao mesmo tempo, extraordinários nós realmente somos. Obrigado por assistir e até a próxima jornada pelo desconhecido.